Olá, vamos falar agora sobre a programação do rádio BioFing aqui, tá? O modelo aqui, quer ver? O V5RA Já tenho aqui um conectado aqui, né? Cabo de programação, aqui é a versão Windows 10 Grava esse modelo aqui também, ó Pra gente ver aqui, ó 77S, né? BF aqui Já tem um vídeo do outro, né? Vamos focar agora nesse aqui O V5RA Então no CD de instalação, ó Só pra gente dar uma checada aqui, ó Vai ter a ver o drive do Windows ou o drive do Windows Isso aqui é o Windows 10, tá? Ok? Pra gente ver aqui, ó Aí feito isso daqui, né? A gente vai rodar o programa, né? Já tá aí também Tá aqui, ó Vamos fazer de novo aqui, ó Vem aqui, ó Program Read Ele vai ler a programação que tá no rádio Dá um read aqui Essa é a programação que tá no meu rádio, tá, gente? No seu pode tá outro programa E é bom saber o que você tá fazendo, né? Que você pode apagar lá o canal que tá falando lá Aqui, ó Ok, né? E agora esse rádio tem algumas facilidades que o outro não tem, né? Eu percebi aqui, ó Vou explicar aqui, ó Aqui é a banda, né? VHF e UHF, né? Aqui as frequências Você pode colocar VHF e UHF, né? Aqui os códigos, ó O digital e o subtom É o analógico, né? Você marca sim ou não E marca a frequência que você quer aqui Aqui a mesma coisa A potência Você certa aqui A alta Ou baixa Por canal, né? Aqui a banda do canal Você quer lá O alto ou baixo, né? O filtro do rádio O PTT ID Pra ele enviar um código lá Se sim ou não Aqui pra ele se bloquear Ele desloca aqui Se ele estiver recebendo Ele não transmite, tá? Aqui é o scan do canal Se ativa sim ou não E o sim code aqui E o channel name aqui É pra você pôr um nome no canal aqui Um grupo, né? Grupo portaria Grupo prédio Grupo Enfim, o que você quiser aqui Ou o nome do operador por ID Muito bacana, né, gente? Aí tem as outras opções De comunicação aqui, ó Tá? A versão do rádio Que você escolhe, ó E é isso aí Então você vê aqui O rádio aqui Ele programa, tá? Pra eu não perder aqui Vamos fazer de novo aqui, ó Programa, read Ó Aí você dá um ok aqui Read Ele vai ler, ó Atalho minimizado Aqui a gente vai dar um Abrir aqui Completo, né? Olha, vai abrir aqui, ó Aqui você acerta a porta, né? Esqueci de falar aqui No comunicação aqui, ó Você acerta aqui a porta Que você tá usando Aqui no meu caso Eu tô usando com 5 aqui Confirmar Edit, ó Channel Né, ó Os canais Ou edit aqui As funções As pictures aqui, ó Tem um monte de coisa Que o outro rádio não aparece Tá vendo, ó Frequência Banda Enfim É bom saber o que você tá fazendo, né? Até habilitar o rádio Pra repetidor Que você pode habilitar Se você quiser, tá bom? Vamos supor que já aceitei tudo aqui, ó Vamos programar o rádio Você vem aqui Write Programa, ó Programa, né? Aí vai confirmar Se você quer Você dá um read aqui, ó E o rádio começa a piscar aqui, ó Falando que tá aceitando o programa É isso aí, gente Espero que tenha ajudado aí, tá? Até a próxima aí Curta o nosso canal aí, ó É um rádio com vários recursos, tá? E é bom saber o que você tá fazendo aqui Aqui é o programa Windows 10, tá? Funciona perfeitamente, tá bom? Um abraço a todos aí Qualquer coisa Poder nos ajudar mais aí Valeu aí Até a próxima, hein? Valeu aí Tchau, tchau Que apia aí, gente Valeu, um abração aí Tchau, tchau